O tomógrafo foi instalado aqui nesse container, o que tem ajudado demais a prefeitura no momento de entregar esse tipo de equipamento. É extremamente climatizado, o aparelho já está aqui, o secretário do Val Pedroso também está aqui comigo. Secretário, vamos contar então para a população com a importância de um aparelho como esse dentro de uma lupa. Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Juliana e telespectadores da Record. É muito importante você ter esse tipo de aparelho disponível na urgência. Hoje, os pacientes que precisam realizar algum tipo de tomografia, que são atendidos nas UPAs, eles devem ser direcionados a hospitais de urgência que possuem esse tipo de aparelho. A partir do momento que nós colocamos esse aparelho à disposição, ao lado, junto à unidade, isso melhora muito e facilita o acesso dos usuários ao equipamento. É, geralmente a gente vê um aparelho como esse em hospitais, né? Quando você vê ali, precisa de um atendimento, fazer um exame rápido. O que pode ser detectado aqui? Que tipo de exame? O que é feito aqui? É um tomógrafo completo. É um tomógrafo que pode fazer exames de todo o corpo. Pode fazer da cabeça, do tórax, do abdômen, todo tipo de exame que se presta para fazer diagnóstico de várias doenças. Nesse momento, preocupado com a possibilidade de um repique de segunda onda, bem como novos casos de Covid, é importante nós termos a tomografia de tórax disponível de imediato, justamente para acompanhar melhor os pacientes. Mas lembrando que esse aparelho não se presta somente ao Covid. É um aparelho que pode atender a população em qualquer necessidade. Quem teve suspeita de Covid e precisou passar por um aparelho como esse, sabe que ele observa ali a questão do pulmão, como é que está a questão do pulmão. Aqui, por exemplo, fica apenas um técnico. Como é que funciona? É, esse tomógrafo, ele entra dentro de um projeto, que é um projeto em parceria com a Universidade Federal de Goiás, de telemedicina, em que nós temos o laudo feito remotamente em até duas horas, totalmente eletrônico, à distância.